Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bom dia! Tem que dar o bom dia, né, gente? É a educação básica, né? Então a gente tem que vir aqui e falar Bom dia, gente! Uma ótima sexta-feira, com muita paz, saúde e prosperidade. A gente tem que fazer isso, né? A gente tem a nossa vida, né, pessoal? E eu sei que você que está vendo esse vídeo, você está querendo ouvir a verdade. E aqui a gente vai trazer a verdade para vocês. Ontem a Rede Globo colocou na tabela Palmeiras 62 pontos, Botafogo 61, Flamengo 60. Cara, está bem juntinho, né? Aí tem Grêmio 59, Bragantino 59 e Atlético Mineiro 57. Então, tipo assim, cara, seis clubes ali brigando. Só que eles falaram, cara, só tem dois clubes brigando. É o Flamengo e é o Palmeiras. Só que a gente vai ficar com raiva disso? Porque se a gente joga um grande jogo, né, dá uma resposta com atitude e empata o jogo, eu ia falar, pô, beleza, a postura do Botafogo mudou. Eu estava 2x1 em Fortaleza, eu desci lá, minha esposa tinha acabado de chegar do trabalho. E eu falei assim para ela, cara, está pior do que estava com o Lúcio Flávio. É a culpa do Thiago Nunes? Não pode ser. A culpa é desses jogadores sem espírito, sem alma, sem vontade, que eu poderia falar um monte de adjetivos aqui de baixo calão, mas eu não vou fazer isso. Enfim, quero saber a sua opinião. E a gente tem que aceitar hoje a Globo falar isso, porque é o que a gente está vivendo no momento, infelizmente. E aí